Finalmente, finalmente Dragon Ball está voltando e dessa vez com tudo. E por que eu estou falando isso? Porque segundo alguns insiders lá no Twitter, né, o DBS Chronicles e também o Spanko, que são insiders que costumam acertar bastantes coisas, notícias, informações relacionadas a retorno de anime, a informação de anime também, né, acertou recentemente a informação sobre One Punch Man, entre outros animes também. Eles lançaram lá, né, no Twitter deles, notícias sobre o retorno de Dragon Ball Super, só que não é só isso, galera. É o retorno do anime com um filme também, né, nesse meio tempo aí. E além disso, teremos uma websérie que será transmitida pela internet, né, assim como é Super Dragon Ball Heroes, só que com algumas diferenças, é claro. E sobre o que será essa websérie, qual será o seu tempo de duração, quando ela vai estrear, bom, tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu ki e se prepara. Que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, seja tudo bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, pra dar aquela moral, e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, pra ficar aprendendo vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E é claro, se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo aqui com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como vocês gostam, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade especialmente pra vocês. Agora chega de enrolação, hein? Vambora pro vídeo! Bom, galera, primeiramente, pra quem não tá acompanhando essas informações sobre esses projetos de Dragon Ball, sobre o filme, novo filme, sobre o retorno do anime e sobre essa websérie também, bom, a parada é o seguinte, segundo alguns insiders que são muito conhecidos relacionados nesse meio de animes, que sempre trazem notícias, sempre trazem vazamentos relacionados a animes, que acabam se concretizando lá na frente, né? O exemplo agora mais recente foi do One Pot Man, que eles confirmaram a terceira temporada, eles não, né? No caso, o Spanko, que é um insider muito conhecido no Twitter, ele confirmou a terceira temporada de One Pot Man e acabou se concretizando agora há pouco tempo, então assim, você acaba se confiando no que esses caras, né? Acabam vazando de informação relacionado a Dragon Ball também. E assim, a informação que saiu há pouco tempo, tinha saído há alguns meses atrás, onde é que saiu agora mais recente, é que Dragon Ball teria três projetos encomendados a partir do ano que vem, que seria o quê? A partir de 2023. Um deles seria o retorno do anime, isso estava, tipo assim, estava mais que certo de acontecer. O segundo seria um novo filme, que é outra coisa que estava quase que também certo de acontecer, porque se vai continuar o anime, é quase certeza de ter um filme também, porque não pode ter Dragon Ball anime sem filme, isso aí é uma coisa juntando a outra, ao meu ver. Só que o terceiro projeto, que foi a surpresa, que pra mim foi essa websérie, porque assim, Dragon Ball nunca teve uma animação principal ali, que é a animação canon, com uma animação correndo por fora. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa websérie mais pra frente do vídeo, mas assim, de qualquer forma, vai ser duas animações de Dragon Ball sendo transmitidas ao mesmo tempo. Uma pela TV aberta lá no Japão e depois aqui no Brasil também, e outra vai passar na internet, então pra todo mundo assistir ao mesmo tempo, através da globalização da internet, que assim, vai ser como se fosse um Super Dragon Ball Heroes, só que não vai ser Super Dragon Ball Heroes. Daqui a pouco também eu vou falar sobre isso daí. Então, essas informações saíram recentemente, e deixou a gente, tipo assim, com hype lá em cima, né, pra que chegasse, pra que, pelo menos eu fiquei assim, né, pra que chegasse logo 2023, e a gente começar a ter esse retorno de Dragon Ball, chegando com o pé na porta, abrindo 2023 com o pé na porta. Mas voltando a falar da informação em si, assim, esses Insiders, que são muito conhecidos, como disse aqui agora, que é o Spanko, e o DBS Chronicles, que são os dois que, assim, que eu mais acompanho, que trazem informações de qualidade, e tudo que eles falam, 99,9% de chance de acontecer mais pra frente. Então, se você tá meio com o pé atrás, meio receoso, galera, pode confiar que esses caras são de confiança. Eu, assim, tudo que eu acompanhei deles relacionado ao filme, a notícia de outros animais também, acabaram se concretizando um pouco mais pra frente. Então, vocês podem confiar que os caras são, ó, nota 10 no quesito vazamento de informações, que são, que tem procedências, no caso. E agora, relacionado ao anime e ao filme, relacionado à data de estreia, galera, eu não tenho nada aqui, eles não colocaram aqui pra gente quando é que vai estrear tanto o anime quanto o filme. O anime, o mais certo é que estreia pro ano que vem, agora o mês certo, se vai ser no outono, se vai ser antes, a gente não tem isso específico. Acredito eu que deva ser até julho, agosto, que ele deve estrear o anime. Isso é opinião minha, entendeu? Porque, assim, segundo o que eu fiquei sabendo, o filme vai ser um pouco mais pra frente, vai ser dois, três anos mais pra frente. É claro, teve um filme que quase agora, não tem porquê lançar o outro, se nem o anime retornou ainda. Então, acredito que o filme, eles vão retornar com o filme, eles vão lançar o filme, na verdade, depois que o anime seguir o seu rumo, seguir a sua história, no meio da história do anime, acredito eu, ou mais pra frente, depois que o anime entrar em ato novamente, se for entrar em ato novamente, eles lançam um filme nos cinemas. Em relação agora à websérie, bom, galera, na minha opinião, essa websérie vai ter um monte de porém, até que alguém chegue ali, bata o martelo, até que a Toei venha, bata o martelo, dizendo do que vai ser tratado dessa websérie. Enquanto ela não fala isso, a gente chega aqui com um monte de teorias, né? Eu tenho as minhas, eu vi da Camisa Max Polo também, vi do Daiko Sayajin, vi de vários outros veículos de informação, do que vai ser essa websérie. Bom, em relação à informação de verdade, desses ensaios que lançaram, assim, que eles soltaram lá de informação sobre essa websérie, é que ela terá 23 minutos de duração. Então, assim, vai ser praticamente um... Praticamente não, vai ser como se fosse um episódio do Dragon Ball Super, por exemplo. 23 minutos, deve ter abertura, o anime vai rolar normalmente, e depois vai ter o encerramento. Então, assim, não vai ser uma coisa qualquer, não vai ser uma coisa jogada, assim como é Super Dragon Ball Heroes. Assim, nada contra Super Dragon Ball Heroes, eu acho que é muito pequeno, muito curto, por se tratar também, claro, de um anime promocional. Então, você percebe que o anime, essa websérie, não será promocional, e terá esse tempo todo de duração que vai ser compatível com o anime. Porém, a informação que eles soltaram, é que essa websérie não vai ser um remake de outro anime. Tipo, não vai ser um remake, no caso que eu só estava pensando muito, de Dragon Ball Clássico. O Dragon Ball Clássico é... Eu só estava querendo que tivesse um remake, para vir nesses gráficos atuais. Eu sou contra isso daí, eu não gosto dessa ideia de ter que fazer remake de Dragon Ball Clássico. O Dragon Ball Clássico está aí para todo mundo ver. Você pode ver pelos meios legais, os meios ilegais, você escolhe da forma que você quer assistir. Basta você querer assistir, sem preconceito de querer assistir. Porque, ah, não assiste Dragon Ball por causa do gráfico. Para com essa bobeira, porque a história é muito boa, muito chute de bola. Quem assistiu, sabe do que eu estou falando. Então, não tem problema algum você assistir naqueles gráficos antigos. eu até prefiro assistir naqueles gráficos antigos, que remete muito à nostalgia sobre o verdadeiro Dragon Ball, o Dragon Ball que a gente conhece. Então, para com essa frescura. Então, eu sou totalmente contra esse negócio de fazer remake do anime que já fez sucesso mundial e até hoje, o pessoal assiste, gosta bastante. Mas não vai ser remake de Dragon Ball Clássico, contando aqui o assunto. Vai ser... Ele disse que vai... Não, também não vai ser uma história continuativa, que vai dar continuidade com o anime principal, com o Kano, no caso do Dragon Ball Super no ano que vem também. Então, vai ser uma... Isso deixou a gente com uma pulguinha atrás da orelha para saber o que vai ser tratado essa websérie. Agora, na minha opinião, teorizando agora como você na teoria, na minha opinião, essa websérie vai se tratar de histórias aleatórias. Como assim? Eles podem pegar, por exemplo, aquela história do que o Goku lutou com o Frieza e o seu pai lá no futuro, que é na linha original de Dragon Ball Z, no caso, e pegar um episódio e mostrar para a gente como é que foi essa batalha. Não estou falando que vai ser isso. Estou dando um exemplo. Eles podem pegar uma história tanto do passado quanto do futuro do Trunks, quanto do passado dos Saiyajins, ou uma história que eles contaram para a gente como foi. Só que não foi animado, não foi nem animado nem mostrado no mangá. Eles podem pegar esses tipos de histórias que para o fã de Dragon Ball é muito interessante em querer saber, fica em curso em querer saber, e mostrar através dessa websérie. Tipo, como não vai ter nenhum compromisso de continuidade, eles podem pegar várias histórias, histórias aleatórias, de tempos diferentes, de épocas diferentes, e transmitir através dessa websérie. E se for assim, para mim, vai ser muito legal. Por que eu estou falando isso? Porque você pode, vai ter coisas que a gente queria saber o tempo todo, eu passei minha infância, agora, minha fase adulta, eu estou todo dia querendo saber como é que foi certo tipo de batalhas, confrontos, histórias, que eles contam para a gente que eu queria saber, queria ver animado ou queria ler no mangá, não tive essa oportunidade, acredito eu que terei a partir do ano que vem. Então vai ser assim, se for dessa forma, eu vou gostar bastante. Mas deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha. Se for dessa forma, você vai curtir? Vê lá como é que o Bardic chegou lá no planeta do Saiyajin, depois de lutar com o Gass, vê como é que o Bardic era antes dessa situação que teve de desenvolvimento com o Freeza, vê como é que Goku lutou com o Rei Cold, com o Freeza no futuro, como é que foi esse confronto. O que você acha? Deixa aqui embaixo a sua opinião que é muito importante para mim, beleza? Agora sim, falando agora em relação a manter essa animação no caso do anime principal e da websérie também, galera, assim, eu acho que vai ser mesmo tempo que vai ser bom, mesmo tempo que vai ser me deixa com o pé atrás. Por quê? Porque assim, você pega o anime principal de Dragon Ball Super que foi lançado em 2015. Então assim, depois que o anime foi lançado, muitas pessoas criticaram a animação, o traço estava meio esquisito, assim, eu também critiquei bastante, eu achei muito estranho pela tecnologia que tem hoje, pelo dinheiro que o arrecadou durante todos esses anos, dava para ter uma animação mais bacana. Assim, mas não foi dessa forma que eu imaginava que for, que seria o que eu gostaria também que fosse. Então você pega duas animações que essa websérie, esqueci de falar aqui agora, que vai ser transmitida semanalmente pela internet. Então você percebe que a gente vai ter um anime semanalmente que é a história da Kano, mais essa websérie semanalmente. Então a gente vai ter que lançar dois episódios de Dragon Ball por semana. Mesmo que a websérie não seja continuativo, ela terá que ser animada, terá que ser desenhada. Então, vai ter esse conflito. Só que eu também fiquei sabendo através desses insiders que essa animação vai ser com uma equipe diferente do anime principal. Mas aí que está a questão, porque pode-se ter uma situação de comparação com a anime principal. Então se a websérie for mais bem animada que o principal, galera, isso vai dar uma polêmica danada. Pelo menos na minha parte, porque se uma websérie que não tem compromisso de se que ela estoura a Kano de Dragon Ball for melhor que o anime principal, aí pronto, aí vai baixar, a internet vai cair, vai cair em peso em cima da galera de Dragon Ball. Mas também tem um porém. se o anime for bom, que é a história principal, e a websérie não for tão boa, também vai ter crítica porque é coisa de Dragon Ball. Então Dragon Ball as pessoas sempre esperam sempre o melhor. Então se qualquer coisa estiver mal animado, mal feito, o pessoal vai criticar. Mesmo quem não acompanha vai criticar também. Então essa é uma coisa muito complicada. Então eu quero ver como é que eles vão lidar com essa situação. Eu estou muito curioso para saber. Claro, eu estou para que dê sempre certo, para que sejam sempre coisas boas, mas eu fico com o pé atrás relacionado a essas produções como se diz juntas, no caso do anime e do website também. Só que tem um porém também, tem outro porém, porque a gente vai ter o filme sendo produzido por fora. Porque assim, o filme não é feito de uma hora para outra. Eles vão trabalhando aos poucos na história, depois nos traços e no gráfico do filme. Então você percebe que vai ter três produções praticamente ao mesmo tempo. Então eu quero, eu quero muito, estou muito curioso para saber como é que isso vai acontecer. mas é claro que estou assinando para que dê muito certo, porque para mim, quanto mais Dragon Ball, melhor, né? Aqui para o canal e para mim também pessoal, porque eu curto muito Dragon Ball. Então quanto mais tiver conteúdo novo, novos de Dragon Ball e de qualidade, para mim, melhor ainda. Agora voltando a falar aqui sobre essa websérie, assim, também outra coisa que eu também tenho aqui em mente do que pode ser essa websérie também é sobre outros universos que sim, Dragon Ball tem 12 universos. então pode se contar uma história do universo 6, por exemplo, que tem série a gente também ou daqueles universos que a gente não conheceu ainda ou também até do universo 11 também da Tropa do Orgulho. Então assim, pode ser bastante coisa como também, isso também seria muito interessante para mim, saber coisas do outro universo, que eles fazem durante esse tempo e também pode ser também uma série, assim, na minha opinião, sobre os personagens BBC de Dragon Ball. Como assim? Pode ser sobre o Kulin, pode ser sobre a Pan, história da Pan, até porque a Pan não vai participar tanto de Dragon Ball Super quanto vocês estão imaginando. Na minha opinião, depois que a Pan crescer no anime Dragon Ball Super, ela vai aparecer em momentos, tipo assim, mais light, como se fosse feeling, momentos como se fosse feeling, na verdade. Quando a pancada começar, a pancada começar de verdade, ela vai ficar de fora, assim como ficou de fora Goten e Trunks, que eram bem mais velhos do que a própria Pan. Então, não conte que a Pan vai participar dos combates hardcore de Dragon Ball Super. Isso está totalmente fora de cogitação, até porque uma criança não vai ficar apanhando em rede nacional japonesa. Isso eu já comentei aqui no canal várias vezes, então isso vai ser muito difícil de acontecer. Então ela pode ser sobre a Pan, sobre a filha do Kuri, e a Maron, sobre outros personagens que não teriam tanto destaque como os personagens que a gente conhece, que é Goku, Vegeta, agora Gohan, Piccolo, enfim, esses personagens que a gente sabe que são personagens top de linha de Dragon Ball Super. Então ela pode ser uma série tanto contando histórias de outros universos, como também pode ser uma série de personagens mais light que não terão tanto destaque na história principal. Se for isso, assim galera, mesmo tempo que é bom é ruim, porque assim, como a gente não vai ter esses personagens na série principal, no anime principal, vai ser bom ver eles e o que eles estão fazendo durante a história principal de Dragon Ball Super. Só que como o Insider falou que não vai ser uma continuação direta, pode ser que não seja isso que eu estou falando aqui, entendeu? Pode ser que seja coisa do outro universo ou aquilo que eu falei lá atrás, que foi o que? Que são histórias aleatórias em tempos diferentes do passado, história que aconteceu em Dragon Ball Z, que aconteceu em Dragon Ball Clássico. Esse tipo de coisa que sempre deixou tudo foi de Dragon Ball, pelo menos eu, fiquei curioso para saber coisas do passado que foram contadas mas não foram mostradas. Então resumindo, segundo os Insiders, eles confirmaram que terá o retorno do anime, um novo filme e essa websérie, sendo que o retorno do anime e a websérie está programado mais para o ano que vem, 2023. E o filme possivelmente vai ser daqui a dois, dois, três anos mais para frente depois, acredito eu, que o anime entrar em ato. Isso é coisa minha, no caso, em relação ao anime entrar em ato e que terá sido lançado o filme. E a websérie, assim, mais a websérie que teve informação sobre a websérie, ela pode ser que comece no primeiro semestre do ano que vem, no caso em abril, geralmente na época de lançar os animes lá no Japão, ela pode começar até antes do próprio anime ou pode começar em junto, se a gente não sabe ainda, mas que a websérie vai começar no primeiro semestre. Isso também foi comentado pelo DBS Chronicles, que é um ensaio também muito conhecido. Então, se ela começar no começo de abril, ela vai ter também 23 minutos de duração, que é o tempo que eles cravaram, que vai ter. Não será um remake de Dragon Ball clássico, nem de outro Dragon Ball Z, de nada. Vai ser uma série totalmente aleatória. E também, ela será lançada semanalmente, assim como o anime é lançado lá no Japão. Toda semana, a gente vai ter um episódio novo dessa websérie. E outra coisa que eles confirmaram também, é que essa série será animada por uma outra equipe. Então, não vai ser a mesma equipe que vai animar o anime principal, vai ser uma equipe diferente. Então, nós vamos ter duas equipes trabalhando ao mesmo tempo nessas animações de Dragon Ball para 2023. Então, eu estou muito ansioso para que isso aconteça, para que chegue ao 2023. e também, deixando bem claro aqui que eu vou cobrir tudo isso daí ano que vem. Aqui no canal, você vai cobrir tanto o anime principal quanto essa websérie e futuramente, trazer notícias sobre esse novo filme quando eles forem lançando, é claro, alguma coisa que vazar assim que vai trazendo aos poucos aqui no canal também. Então, para você que gosta de Dragon Ball, curte bastante, se inscreve no canal e fique atento porque ano que vem o bicho vai pegar, o canal vai ficar todo vapor relacionado a notícias, análises, curiosidades e tudo que você imagina sobre o universo de Dragon Ball, muito mais ainda a partir de 2023. Espero que vocês tenham gostado e aí deixa aqui embaixo se você está ansioso para que chegue logo ano que vem, assim como eu, para assistir tanto essa websérie quanto o anime e depois, posteriormente, o novo filme de Dragon Ball. Deixa aqui embaixo nos comentários o tamanho da sua ansiedade. É 2, 3, 4, é mais de 8 mil? Deixa aqui para a gente trocar essa ideia aqui de fã para fã. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui.